Bem-vindo a mais uma edição de Codex E hoje eu queria agradecer a vocês Eu queria agradecer muito Todo o apoio, todas as palavras Toda a compreensão que eu tenho recebido Não só nas últimas semanas Mas ao longo de todos esses anos Mais uma vez Eu estou sendo vítima de ataques Xingamentos Que não precisa nem falar de onde Que vem esses xingamentos e porque que eles acontecem E eu sei que às vezes as pessoas perguntam Mas por que você não dá uma resposta Não fala Quem me conhece sabe como é que eu sou Sabe como é que eu me porto Quando eu tenho um problema com alguém Eu resolvo com aquela pessoa Eu não quero fazer um estardalhaço Eu não quero aparecer Principalmente em respeito a vocês O meu objetivo aqui Sempre foi fazer uma coisa Profissional, jornalística Respeitando Todas as pessoas E quando a gente faz um vídeo Fala sobre polêmica Atacando os outros A gente não quer resolver o problema A gente quer se fazer de coitadinho A gente quer se fazer de vítima Pelo que está acontecendo E nesse caso Infelizmente Não é a primeira vez Não será a última vez Porque isso não acaba Não adianta a pessoa dizer Não é a última vez que eu falo sobre isso E aí passam seis meses Vem mais um vídeo de ataque Isso vai continuar acontecendo Porque é uma coisa racional A gente não está falando De uma pessoa racional Que tem um tipo de obsessão Sociopatia Alguma coisa Contra mim E até contra outras pessoas Que ela não consegue se controlar Ela tem que atacar Ela tem que xingar Porque ela nunca está em paz Consigo mesmo E ela tem que fazer Esse tipo de ataque Contra as outras pessoas Inventando a maior Coisas mais loucas possíveis Para se fazer de coitadinha Que usa uma técnica Que é bem conhecida até De acusar os outros Daquilo que faz De dizer que está sendo perseguido E aí você para e olha Mas espera aí O Lord Mon Não tem nenhum vídeo atacando E esse cara tem cinco Só essa semana Além de atacar o outro E o outro O outro E ele quer se passar de vítima Será que não tem alguma coisa Que não está batendo? O que eu sempre peço Para vocês É que não me julguem E não julguem outras pessoas Pelo que a gente fala Mas pelas nossas ações Vocês podem ver aqui Que as pessoas podem discordar Que ninguém vai ser xingado Ninguém vai ser chutado do canal Ninguém vai ser chutado das lives Só porque teve uma discordância Em relação a minha pessoa Ou minha opinião Todo mundo aqui Tem um espaço Para debater De uma maneira madura Como é que eu vou debater Com uma pessoa Que acha que está tirando onda Que está fazendo um grande ataque Xingando os outros de bobo Sabe? Acha que é muito esperto Quando fala para os outros Lorde Mongo Não tem como ter um debate Com essas pessoas E olha que eu já tentei várias vezes Mas é uma pessoa Completamente descontrolada Não adianta você falar Que quer paz Se você vive criando guerra E é isso que ela faz O tempo inteiro E eu fiz esse vídeo Que não é para criar polêmica Não é nada disso É só para dar Uma pequena satisfação Para as pessoas Que infelizmente Tem que ouvir Essas besteiras Tem que ouvir Essas bobagens E o que eu peço E o que eu espero De vocês Que vocês já devem ter passado Também por muita coisa Na internet Nunca acredita No que está na internet Use o seu senso crítico Preste atenção Em quem são essas pessoas Como elas agem Ficar na frente da câmera Se fazer do bonzinho É uma coisa Mas pergunta para quem Já participou Da guilda No World of Warcraft Quem participou Da guilda Do Archeage Por que será que Ninguém mais da comunidade Quer estar perto Quer estar do lado Será que o mundo inteiro Está errado E só essa pessoa Está certa Ou será que não tem Alguma coisa Muito errado Por trás Que quando você Pesquisa pela internet Você descobre Então Muito obrigado A todo mundo Que durante todo esse tempo Me acompanha Não precisa concordar Com a minha opinião Porque não existe Essa de Essa é a verdade Não tem Essa é a verdade Não existe Só uma opinião No mundo Não existe uma pessoa Que a opinião Dela é melhor Do que as outras Como tentam forçar Em cima dos outros Não existe Você pedir Contra a corrupção E fazer uma coisa Contra a lei Só porque você quer Ou vai te dar Um dinheiro Vai torcer As regras Para conseguir um dinheirinho Em cima dos fãs Sabe Não existe isso Preste atenção Nas ações Em como a pessoa Se comporta E daí Tirem suas conclusões Muito obrigado Para quem acompanha Muito obrigado Para quem ajuda Para quem Dá uma força Dá uma palavra Amiga Porque é só isso Que importa no final Não é a aparência Que você passa Para as pessoas É como você consegue Deitar a noite No seu travesseiro E dormir tranquilamente Que você sabe Que não está passando A perna a ninguém Que você não está Sacaneando ninguém Que você não está Fazendo mal a ninguém Porque a gente Não tem controle O que os outros fazem A gente não tem controle Da consciência Do caráter Da personalidade dos outros A gente só pode ter controle Do nosso Então O que as pessoas acham Infelizmente A gente não pode controlar E a gente só tem que respeitar Mas o que a gente faz É isso que importa no final É o que está aqui dentro Do nosso coração É o que está na nossa alma É como a gente trata Os diferentes Aquele que tem uma opinião Diferente para a gente É isso que vai nos diferenciar E não ficar gritando Xingando Se fazer de fodão Na internet Se fazer de Sabe tudo Sair xingando todo mundo E se comportar como um moleque De 10 anos de idade Porque acha que isso é legal Não é Mas Pessoal Muito obrigado Por tudo Que vocês tem feito Durante todos esses anos Eu só estou aqui Por vocês Para vocês E podem ter certeza Que eu nunca vou abusar Da confiança Que vocês me deram Nunca vou abusar De todas as palavras Que vocês me passaram E eu nunca vou abusar De vocês Para ter um lucro próprio Uma vantagem Muito 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 Obrigado Vocês merecem Muito Obrigado 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 Obrigado